Fala, galerinha geek! Tudo bem com vocês? Olha, eu tava semana passada lá no canal da Ju, agora estamos no meu canal falando sobre Expresso do Amanhã, episódio 4. E aí, Ju? E aí, pessoal! Tudo bom com vocês? Muita emoção, né? Aconteceu bastante coisa. Ai, nossa! A gente falou bastante coisa semana passada e a série agora tá desenvolvendo um pouquinho mais, né? Até porque já tá chegando quase na metade da série, né? Então já tem que começar a desenvolver algumas coisas, com certeza. Eu achei que esse episódio foi um episódio que resolveu algumas coisas, deixaram perguntas pro próximo. E a primeira coisa que acontece, a gente já sabe que vai ter o outro assassinato, que é o assassinato da Nick, que já tá lá toda, coitada, né? Toda lá na cama, debruçada, tá. Como que acontece isso? Depois corta pra cena da Melanie... Ah, sim! 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 ...da Melanie com o Bennett, os dois conversando, e ela recebe a ligação de que aconteceu aquilo. E a Nick era uma pessoa importante. Por que que tava acontecendo isso, né? Por que que ela morreu? Por que que mataram ela? E aí, vai ocorrer toda aquela investigação com o Leighton. O Leighton que é muito importante nessa série. Maravilhoso! E ele vai investigar. Quer falar, Ju? Então, é, né? A gente termina... A gente termina... Eu acho que a minha internet tá um pouco lenta, mas... Não, tá de boa. A gente termina a terceira temporada com ela sendo assassinada, né? Ou, teoricamente, para ser assassinada. Isso! E aí, dá o ponto-chave de descobrir que, putz, quem matou não é ninguém na terceira classe. Que é o que tava todo mundo achando, né? Sim! E aí, já tem a ferida da galera lá do Snowpiercer. Mas, parece que Jennifer Con... Jennifer Con... Conor. O nome dela. Jennifer Conor. A Melanie. Não é exatamente o nome dela. Hã? A Melanie. Isso! Mas, parece que Melanie já desconfiava, né? Que poderia ser alguém da terceira classe... Da primeira classe. Eu também tô achando. E, tanto que ela deu um pouco de abertura mais pro Leighton ir pra primeira classe, porque ele ainda não tinha ido. E, até, ele fica impressionado. Nossa, vocês têm até obra de arte aqui na primeira classe. É? Tem tudo! Tem tudo! E a gente lá nos fundistas não tem nada. Nossa, nem fala. O que me incomodou muito é que, tipo, eles mencionaram o lance do canibalismo nos dois últimos episódios e nada mais foi falado sobre, né? Sim. Inclusive, o fato do frigorífico deles ter morrido, eles estarem sem carne pra consumir, parece que ali não tem problema nenhum acontecendo no Snowpiercer. Só, vamos resolver o crime, tá tudo bem. E o resto que... Eu espero que isso seja desenvolvido, né? Porque, cara, ali é um colapso eminente. Sim. E, além da... Colapso eminente pra acontecer. A gente tem uma rebelião eminente. E, não, mas não. Vamos resolver mesmo quem é que tá assassinando o pessoal. Depois a gente resolve as outras coisas, não é mesmo? E, além do apocalipse acontecendo no mundo, tá tendo apocalipse dentro do Snowpiercer, porque a comida vai acabar, né, gente? E, olha só, já puxando pra outra parte desse episódio, é lá nos fundistas, né? Eu sempre acabo dando uma dividida aí. Os fundistas, eles bolam um plano, por quê? No episódio anterior, o Leito dá o beijo lá na mulher que eu esqueci o nome. Ah, eu também esqueci o nome dela. Ah, mas ela é como se fosse a mãe do Miles e o Leito. Do Miles, isso. E aí, ele deixa uma coisinha ali pra ela que a gente sabe que ela põe lá no braço pra poder abrir as portas. E esse plano, eles acabam rolando pra poder descobrir onde é que está o Leito, o que aconteceu com ele. E aí, ela consegue despistar lá. Ela e mais dois caras, ela e mais dois caras conseguem despistar na hora do almoço, lá na hora da pausa do trabalho deles, pra conversar com a Astrid. Astrid. Até notei aqui. Na real, ela ainda não sabia que ele tava desaparecido, né? Simplesmente resolve o caso e ela se pergunta, tá, cadê ele que não voltou? Sim. Cadê ele que não voltou pra cá? E aí, tipo, ela usa primeiramente pra ver se ela encontrava com ele ali pelo meio do caminho, né? E que é o acesso, que a gente falou isso no vídeo anterior, que mencionou que acesso era a chave, a moeda de troca dentro do escritório. E aí, ela usa aquele acesso, chega lá, questiona, putz, pra amiga dela que trabalha. Você viu o Leito? Você viu o Leito? Não, não viu o Leito, não viu o Leito. E aí, descobre que ele tá onde, né? Desaparecido ali. Desaparecido. No final do episódio, olha, ó, a gente nem precisa falar que aqui tem spoiler, né? No final do episódio, aí até o menino lá do fundista, ele pega e acha, é... Eu não lembro agora o objeto, mas tem um papelzinho escrito assim, olha. Ah, é como se fosse um negócio de comunicação deles, né? Isso, o Leito não tá desaparecido. Então, aí eles ficam. O que que aconteceu? Porque ele acaba resolvendo o caso. Quem matou? Isso, isso. Vamos falar. É melhor a gente falar do caso antes de falar do Leito, né? Então, assim, palmas pra Leito, porque o cara, em quatro episódios, ele conseguiu descobrir o caso de que tava a galera há meses, sei lá, anos, tentando descobrir, né? Então, ali, Melanie, assim, antes dele descobrir o caso, né? A gente viu que, cara, eu já desconfiava quem era, né? Aquela menina, ela era muito esquisita. Muito! E ela era muito esquisita. E ela tentou incriminar o segurança dela, né? O guarda-costas dela. Uhum. Então, era ela a mandante de tudo. Ele era só o executor, né? Ai, a LJ, né? O nome da personagem. É o J, isso. E ela, no episódio passado, ela tava meio que olhando assim, ó. Ó, já posso até ser. Isso! Assim, ó. Uhum. E aí, ele se lasca todo, né? Porque você viu a morte dele, como foi? Foi terrível, né? Nossa! Tipo, todo mundo pegando o machadão lá, ele matando. Ele morre feio. Ele morre bem feio, amor. Feio. E aí, ela faz meio que, tipo... Ai, Leiton, vamos segurar o segredo aqui. O que você quer de mim? Não sei o quê. Tentando chantagear. Então, eu acho... Eu acho que ela vai acabar sendo uma aliada dele, talvez, na Revolução. O que que você acha? I don't know, Juliana. Por que você acha que vai acontecer alguma coisa com ela? Então, eu acho que ela vai ter um julgamento. Você acha que vai acontecer alguma coisa com ela? Eu acho que ela vai ter um julgamento aí, porque ela é da primeira classe. Você acha que ela vai ser condenada? Ah, eu acho que não. Pois é, então. Eu também acho que ela não vai ser condenada. Porque, como na vida real... A primeira classe manipula muito. Oi? Não, é exatamente isso. Aqui, como acontece no mundo real, as pessoas não são punidas quem tem dinheiro, quem tem muita coisa. É muita passada de pano. Pois é, e a verdade é que há muita manipulação ali dentro da primeira classe em todo o funcionamento do Snowpiercer, né? Porque foram, na real, eles que pagaram para aquilo ali acontecer. Então, eles se acham no direito de mandar no treino, né? E a única pessoa que eles realmente obedecem é o Sr. Wilford, né? Então, o que ele fala é soberano. Exatamente. É soberano. E aí, a Melanie meio que usa disso para alguma coisa, né? Para que consiga as coisas do pessoal da primeira classe, né? Sim. E aí, você falou uma coisa muito importante. Que eu já vou entrar nos pontos finais dessa temporada. Sobre a Melanie. Ela é o Sr. Wilford. Na temporada? Já vai acabar a temporada? Do episódio. A Melanie. Ela é o Sr. Wilford. Porque, naquela cena, ela manipula a Laila, que é a mãe da LJ. E liga lá, porque ela fala assim, não, a gente quer falar com o Sr. Wilford. E ela liga para quem? Liga para o Bennett. Que é o carinha lá que fica lá no... O maquinista, vamos dizer assim. E aí, eles se desconversam ali. Ela finge que é ele no telefone, porque a gente sabe que não é ele. Será que ele existe? Então, fica aquele mistério. E a Laila acaba desistindo. Tipo, viu que ligou lá para ele. E, enfim, essa é uma pergunta que precisa resolver nos próximos episódios. O que você acha? O que você acha? Você acha que ele existe ou não? Eu acho que ele não existe. Você acha que ele não existe? Eu acho que ele não existe. Isso é coisa da Melanie. Danada. Juliana, fica quieta. Tá? Ó. Dá. 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 Danada. Ai, eu quero saber como é a cara desse Wilford. Eu não posso falar. Tá. Tá. Tá bom. Então. Então, tem rumores. Você sabe que a segunda temporada já está confirmada, né? Ai, amo. Segunda temporada já está confirmada. Uhum. Então. E já foi até filmada. E aí, olhando no IMDB e tudo mais, a gente vê que tem um ator que ainda não tem o nome do personagem dele. Uhum. E que é um ator que a galera... A galera vira. Ele fez, se não me engano, o Senhor dos Anéis. Não. Ele fez... Eu não lembro se ele fez Senhor dos Anéis ou se ele fez Game of Thrones. Ah, de qualquer um dos dois o pessoal ama. A galera vira nele. Hã? Qualquer um dos dois a galera ama. Tá procurando? Não, não tô procurando. Tá procurando? Quero saber. O nome dele me fugiu agora. O nome dele me fugiu agora. Ai, não tem problema. Eu vou agora pra uma outra questão que é quando o episódio termina. O Leiton, como ele está desaparecido, ele morre? Ele não morre? Ela nem venena? O que que ela fez com o Leiton? Ah. Então, ela meio que apagou ele ali, né? Ela apagou ele. Por quê? Você entendeu por que que ela apagou ele? O que que você... Qual foi o motivo que você entendeu? O motivo que eu entendi é que ele queria voltar pro fundo. Só que aí a Melanie falou assim, você não pode voltar mais pro fundo porque você já sabe de muita coisa. Então, se você perceber, ao longo dos episódios, o Leiton, ele sempre desconfiou da Melanie. Sempre desconfiou. Ele ouviu o que ela falava, ele acatava o que ela falava, mas ele sempre desconfiou dela. Desde o começo, o Leiton sempre desconfiou que a Melanie, que na real o senhor Wilford não tava ali. E que a Melanie tava no lugar dele. Que na real o senhor Wilford é meio que um surto coletivo ali daquele lugar, né? E aí, enfim. É por isso que ela faz o que ela faz com ele. Porque ele sabe dela. E ela não pode deixar que ninguém descubra. Porque se as pessoas descobrirem, né, que o senhor Wilford não tá ali, ou ele não existe, ou seja lá o que aconteceu com ele, ela perde todo o controle do trem. Sim. E aí, né, o bagulho vai ficar doido. Ai, gente, eu adorei esse episódio. Mas o que você acha que ela fez com ele? Ela pôs ele lá engavetado. E até no final ela fala assim, não é pra registrar, tipo, não é pra fazer esse registro. E o senhor Wilford não quer que ele seja ferido. Então, ao mesmo tempo que ela vai ferrar com ele, ela também acho que pegou uma precinha aí por ele, será? Fiquei pensando. Pois é, né? Eu acho que ela, eu acho, eu acho que a Melanie, ela vive ali numa, numa, ela vive muito confusa do que é certo e o que é errado que ela faz ali dentro daquele trem, sabe? No mesmo tempo que ela não quer fazer mal pra galera lá do fundo, ela entende que eles também não têm os mesmos direitos da galera que tá na frente. Sim. E eu acho que ela, eu acho que ela vive nessa dualidade, ela não sabe o que fazer, né? Então, eu acho que ela meio que se compadece por ele em alguns momentos, sabe? Eu acho que isso mexe muito com ela, talvez, né? Eu não sei. Quem sabe? Eu acho que ela não é uma pessoa total ruim. Ela não é uma pessoa total ruim, eu acho. Ela não é uma boa pessoa, mas ela também não é um completo monstro, eu acho. Assim, digamos assim. É isso aí, Jô. Eu acho que a gente já falou tudo... Tentando não dar spoiler. Isso, isso. A gente já falou tudo que precisava falar do episódio. Ficaram coisas aí pra resolver no próximo. E vai ser muito bom, porque a gente vai estar junto de novo, né? Claro! Semana que vem é lá no canal! Isso! Então, pessoal, foi isso. Esse episódio foi... Calma aí, antes de você acabar, deixa eu fazer uma pergunta. Uhum. O que que... Assim, eu tenho visto muita gente reclamando pela série não ter todos os episódios de uma vez só. Hum. E tá tendo que assistir um episódio por semana e tudo mais. Pra você, isso estragou a sua experiência? Ou você acha que tá bom assistir assim? Ou você acha que Snowpiercer seria uma série boa pra maratonar de uma vez só? Olha, eu amo maratona. Eu amo maratonar. Mas eu acho que pra essa série, eu não acho que tá sendo ruim, não. Fazer semanal. Porque, como a gente tem muita demanda de série, então fica uma coisa assim mais leve de você assistir. E, ao mesmo tempo, tipo... O episódio, ele é um episódio que tem começo, meio e fim. E, ao mesmo tempo, deixa coisa pra instigar pro próximo episódio. Isso eu acho legal. Uma coisa que dá certo é o episódio semanal. Porque se fosse episódios que não tivesse começo, meio e fim, aí eu acho que teria que ser maratona. Eu acho que caiu. Você pegou que parte? Não, você falou assim. Você chegou a falar do... Eu acho que é uma coisa boa, que dá pra acompanhar. Ele tem começo, meio e fim e tal. Eu ia falar que eu super concordo com você. Eu também acho que os episódios, eles são todos muito fechadinhos. Todos eles têm começo, meio e fim. E que você consegue, assim, esperar, sabe? Dá tempo de teorizar, dá tempo de gerir, porque a série é bem pesada. Então, assim, eu acho que é uma série boa pra assistir episódios semanais. Por mais que a galera não curta, né? E, assim, é bom falar pra quem ainda não entendeu por que que é um episódio por semana, né? Porque a série não é da Netflix. A série é da TNT. A Netflix só tem o direito de exibir ela. Então, se lá fora a série é exibida semanalmente, todo domingo, a Netflix traz aqui, traz pra cá toda segunda, que é no dia seguinte que a série estreou lá fora, né? Sim, é importante você falar isso pro pessoal entender como funciona. Porque não é porque saiu na Netflix que a série é da Netflix. Então, é muito importante a galera saber o que acontece. Agora sim. Acho que sim. Acho que agora a gente acabou, finalizou, né? Os pontos importantes da série. Galera, eu acho legal, né, Leslie, falar com a galera que, se quiserem que a gente fale sobre algum ponto que a gente não comentou, pra deixar nos comentários, né? Pra gente trazer pro próximo vídeo esse debate, né? Isso, isso. E vamos conversar pelos comentários também. Eu adoro debater sobre séries. Vocês sabem. Ah, eu também. Eu também. Olha só. Eu também. Quem ainda não tá inscrito no canal da Ju, vai lá no canal da Ju, porque a gente tá falando lá dos primeiros episódios. Episódios 1, 2 e 3. E o 4 é aqui, semana que vem, no canal dela. Pra deixar bem claro, né, Ju? Sim. Avisa que a gente vai deixar também aqui em cima, na caixinha, né? O vídeo que fala dos episódios anteriores, pra galera poder assistir. Isso. Um beijo, pessoal. Obrigada, viu? Até semana que vem. Beijo. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.